Os rins são responsáveis pela filtração do nosso sangue. Eles eliminam uma série de toxinas como a ureia, creatinina, potássio, fósforo, dentre outras toxinas. Eles eliminam também vários medicamentos que a gente naturalmente toma, além de também eliminar uma série de coisas que a gente produz no dia a dia no nosso organismo. Além deles serem filtros do nosso sangue, eles são responsáveis pela produção de uma série de hormônios, como, por exemplo, a eritropoetina, que é responsável pela produção dos glóbulos vermelhos na nossa medula. De modo que a deficiência renal leva a uma deficiência da produção dos glóbulos vermelhos e, consequentemente, anemia. Além disso, eles produzem a vitamina D ativa, não é essa que você compra na farmácia. É a vitamina D ativa, que é responsável também pela saúde dos nossos ossos. E também produzem renina, por exemplo, que é responsável na patologia da pressão alta, da hipertensão arterial do nosso corpo. Fora isso, eles também regulam o metabolismo da água e do sódio. Então, as pessoas que têm doença renal, geralmente, cursam com retenção de água, com inchaços pelo corpo, edemas, que nós chamamos, até mesmo edema agudo de pulmão. Os rins, eles são responsáveis pela produção da vitamina D ativa, que é o calcitriol. Então, a vitamina D no nosso corpo, ela pode vir da ação do sol na nossa pele e pela alimentação. Mas ela só vai agir no nosso corpo uma vez que ela é ativada. E essa ativação é feita pelo calcitriol, que é produzido pelos rins. Então, a mal utilização da vitamina D no paciente que tem doença renal, leva à doença óssea típica do doente renal. Eles controlam o metabolismo do cálcio e do fósforo e do PTH, que é o paratormônio, que é produzido por quatro pequenas glândulas, em forma de quatro bolinhas aqui no pescoço, que ficam atrás da tireoide. Embora o nome seja semelhante, as paratireoides são glândulas diferentes da tireoide. Então, qualquer desbalanço no metabolismo do cálcio, do fósforo e do PTH, levam à doença óssea, típica do paciente que tem doença renal. O rim tem relação com anemia, porque ele produz a eritropoetina, que é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos do sangue. Então, a deficiência da produção dos glóbulos vermelhos do sangue é a anemia. Quando você tem uma queda de hemoglobina, que é, na verdade, uma proteína contida dentro desses glóbulos vermelhos, e é a proteína que transporta o oxigênio para os nossos órgãos, você vai ter deficiência de transporte de oxigênio para os órgãos. Os nossos órgãos e os tecidos dependem desse oxigênio para o seu bom funcionamento. Muitas vezes, a anemia é o primeiro sintoma da doença renal crônica, e o paciente vem com sintomas de cansaço, sonolência, às vezes até confundido com depressão, porque a pessoa não tem estímulo, não tem energia para fazer absolutamente nada no seu dia a dia. Então, a anemia muitas vezes é diagnosticada, e a partir dela vê-se que a causa dela é a doença renal crônica.